Olha aí, Maté, a Lagoas vai executar o PA Estadual ou PA Lagoano, que já foi aprovado pela Assembleia, sancionado pelo governador Renan Filho e estou encontrando aqui o Eliseu Rego. Eliseu, a missão é que o programa seja executado ainda em 2017, tanto que vocês já fizeram a primeira reunião aí do Comitê Gestor. É, hoje foi um bom dia, nós tivemos uma reunião de trabalho muito forte, a da Secretaria da Cultura, reunido todos os organismos, ou seja, as instituições do governo que compõem o Grupo Gestor do PA. Todo mundo fica interessado em saber como acessar o programa, como vai ser executado e a gente começou a reunião às nove horas e terminou quase duas horas da tarde. Então foi muito produtivo, muita gente dando sugestões, o que vem realmente reforçar a posição do PA aqui em Alagoas, que está sendo implantado e foi deliberado pelo governador Renan Filho. As cooperativas, as associações de agredores familiares já estão acompanhando esse trabalho diuturnamente e a gente, a partir de segunda, terça, quarta-feira da semana que vem, vamos receber os primeiros projetos, analisar com a parceria com o Conceia e na minha programação, a partir do dia 15, no mais tardar, já começo a executar alguma coisa. Obrigado.